Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério e este vídeo aqui é a continuação dos estudos das questões de LDB da FGV. Primeiro vídeo após a votação, a maioria decidiu que sim, que eu devo continuar respondendo questões da FGV até para conhecermos a banca organizadora e até para termos alguma estratégia para um concurso que está aí iminente de sair o edital. Então, vamos responder mais questões da FGV e LDB, agora com o filtro em curso nível superior de cobrança da questão, vamos lá. Vamos lá, o filtro que eu fiz hoje, lei 9.394, banca FGV, os anos eu coloquei em 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018. Seria interessante, deve ser você colocar mais anos se quiser, porque o nível que eu coloquei aqui, nível superior, então por colocar nível superior já restringe bastante o número de questões. Excluir as anuladas e as desatualizadas. Vamos lá, a primeira questão. A comunidade escolar de uma unidade de ensino da rede municipal reúne-se anualmente em assembleia para avaliar o trabalho realizado e organizar as ações dos projetos do ano seguinte. Tal ação, de acordo com a LDB, em seu artigo 12, que trata da elaboração do projeto político-pedagógico e prevê que os estabelecimentos de ensino... Então vamos lá, o que incube é o estabelecimento de ensino. Respeitadas as novas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Este aqui é o gabarito, letra A, esse é o gabarito. Vamos à segunda questão aqui, vamos lá. De 2018, leia o fragmento a seguir. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o plano de desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. De acordo com a legislação setada, o ensino na educação básica é orientado por alguns princípios norteadores. As opções a seguir apresentam alguns desses princípios, a exceção de uma, a sinalia. Então assim, FGV, presta muita atenção que ela pede a exceção. E essas questões que pede a exceção não são difíceis. Só você não cair na pegadinha, colocar a alternativa correta, ele pede a errada. Então vamos lá. A, igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. Está certo. Este é um dos princípios norteadores. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Está certo. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Correto. Gestão centralizada do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Aqui está errado e é o gabarito. Por quê? Aqui deveria ser gestão democrática e não centralizada. Você não centraliza a gestão. Ela é democrática. Tem a participação da comunidade escolar. Tem a participação do corpo docente. Então a gestão, ela é democrática. Tem a participação de todos. Então não pode ser algo fechado, centralizado. Parabilização do profissional de educação. Está certo. Vamos para a próxima questão. A lei de diretriz de base da educação determina que a União, os Estados ou Distrito Federal e os municípios organizarão sistemas de ensino em regime de colaboração no que se refere ao que caberá à União. Analise as alternativas a seguir. Então o que cabe à União. Coordenação da Política Nacional de Educação. Está certo. A primeira aqui está certa. Dois, a segmentação dos diferentes níveis e sistemas. Aqui na verdade seria a articulação dos diferentes níveis de sistema. A União vai articular e não segmentar. Essa dois aqui não está certa. Três, o exercício das funções normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. A educação tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir do trabalho em estudos posteriores. A educação básica é formada por quê? Vamos lá. Ela é formada pela educação infantil e pelo ensino fundamental? Não. Faltou o ensino médio. Pelo ensino fundamental e pelo ensino médio? Não. Aqui faltou a educação infantil. Pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio? Está certo. Letra C é o gabarito. Aqui tem pela educação infantil, ensino fundamental, médio e pelo superior. Não. Superior já não é mais educação básica. E aqui começa pela creche e não seria educação infantil. Letra C é o gabarito. No que se refere à organização do ensino fundamental, estabelecida pela LDB, analise as afirmativas a seguir. É proibido aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Não. Pode ter esse desdobramento sim em ciclos. A primeira já está errada. O ensino fundamental será presencial. Está certo. É possível a adoção do regime de progressão continuada? Sim. Então, dois e três estão corretas. Vamos ver esta daqui. 2018. As opções a seguir apresentam princípios sobre os quais o ensino será ministrado, a exceção de uma. Aqui vai pedir a incorreta e sempre quando pede a exceção, eu, no meu entender, é uma questão mais tranquila. Vamos lá. Analise. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Está certo. Valorização da experiência extraescolar. Então, antigamente, não tinha essa valorização do conhecimento extraescolar. Vamos imaginar aqui o EJA. Não. Não tinha esta visão de que o conhecimento do educando serve para fazer conexões, para melhorar a aula. Vamos dizer assim. Então, a valorização da experiência extraescolar é fundamental na EJA, por exemplo. Então, está certo. Igualdade na aplicação da eticidade, da socialidade e da operacionalidade. Essa aqui está um pouco estranha. Vamos ver as outras. Garantindo o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Essa aqui está certa. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Está certo. Então, a única que está em desacordo aqui é a C. Que é a exceção. Então, está letra C e o gabarito. Vamos lá. Mais uma. Segundo a LDB, a educação deverá vircular-se. Então, a educação tem que criar vínculos. Quais vínculos? Trabalho e teoria? Não. Esforço individual e coletivo? Não é isso. Setor econômico e social? Também não. Mundo do trabalho e a prática social? Sim. A educação vai preparar para o mundo do trabalho e também a prática social, a sociedade, a cidadania. Vamos formar cidadãos, mas nunca deixar o mundo do trabalho de lado, que é importante. Então, o mundo do trabalho e a prática social, esses são os vínculos que a educação vai permear. O dever do Estado com a educação escolar pública, segundo o disposto no artigo 4º da LDB, será efetivado em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares. D, quais são os programas suplementares para a manutenção desta educação básica? Vouchers, educacionais, transporte, alimentação e assistência à saúde. Voucher, voucher educacional, isso aqui é até proibido. Não é, não é voucher. B, transporte, Bolsa Família, isso aqui já é um programa de governo com nome específico, então você já pode descartar. Bolsa Família, que atualmente mudaram para a renda, enfim. Então, todos esses programas de governo com esses nomes específicos, aqui pode tirar fora. Aqui não vai estar numa lei falando isso, não vai ter uma lei falando, ó, Bolsa Família e tal. Material didático escolar, programas de estágio remunerado, transporte e alimentação, não. Esse programa de estágio remunerado, não. Então, transporte e alimentação, tá certo. Bolsa Permanência, não, não é esta. Nomenclatura e assistência à saúde. Letra E é o gabarito, ó. Material didático escolar, tá certo. Transporte, sim. Alimentação, sim. E assistência à saúde. Isso aqui é a letra de lei todinha, tá. Depois você dá uma conferida. Mais uma. Durante o período de estágio supervisionado de um curso de pedagogia, o supervisor solicitou que o estagiário produzisse um diário de formação registrando a vivência em sala de aula no campo de estágio. Esse registro subsidiaria a discussão nos encontros semanais de supervisão. De acordo com a LDB, esta metodologia, então assim, durante o estágio, o supervisor disse, olha, você precisa fazer um diário de formação, um registro do que acontece aqui na sala de aula. Tal dia aconteceu isso, a aula foi assim. Isso é certo ou errado? Pra que já foi estagiário? Isso é totalmente correto. É isso mesmo, você tem que fazer um registro diário do que acontece. Quando eu fiz meu estágio de pedagogia, eu anotava no caderninho tudo o que acontecia na aula durante o dia. E aí foi até muito fácil pra fazer o meu relatório depois. Então, a atitude é inadequada? Não. Essa aqui não é a resposta. É adequada, pois contribui para a formação do futuro pedagogo à medida que promove a associação entre teorias e práticas. Este é o gabarito. Inadequada? Não, inadequada não. A última. Adequada, pois atende ao objetivo de fornecer dados ao professor formador, possibilitando a condução de suas pesquisas individuais. Não, essas anotações são para o estagiário. Então, vai contribuir para a formação deste novo pedagogo. É também o gabarito. Mais uma aqui pra finalizar. Leia o fragmento a seguir. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com base em princípios como A. Aqui tem I. Condições para o acesso e permanência da escola. Aqui é igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. B. Dei ideias e concepções pedagógicas. Já vimos isso. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. C. Da experiência extraescolar. Aqui é valorização da experiência extraescolar. Então, primeiro temos igualdade. Segundo, pluralismo. Terceiro, valorização. Letra C é o gabarito. Certo. É isto. Muito obrigado. Nos próximos vídeos de resolução de questões da FGV, eu vou dar uma olhada no edital anterior do concurso de PEIF para ver o que cobrou até para direcionar melhor e fazer a seleção das questões na próxima oportunidade. Então, em breve, tem mais vídeos respondendo questões da FGV. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.